Vamos sorrir e brincar, cair no mundo da imaginação Vamos deitar e rolar, expressar a vida numa linda canção Aceitar uma criança de qualquer jeito Sejam lá quais seus defeitos, essa é a chance para fazê-la feliz Ter uma história pra contar, ser um personagem de animação Ter um amigo para brincar e partilhar a minha emoção Aceitar uma criança de qualquer jeito Sejam lá quais seus defeitos, essa é a chance para fazê-la feliz Fazer sorrir uma criança É fazer que tudo cresça Em seu coração, com liberdade de expressão É mostrar ao mundo parte do que aprendi Fazer sorrir uma criança É fazer que tudo cresça Em seu coração, com liberdade de expressão É mostrar ao mundo parte do que aprendi Aqui Ter uma história pra contar Ser um personagem de animação Ter um amigo para brincar e partilhar a minha emoção Aceitar uma criança Aceitar uma criança de qualquer jeito Sejam lá quais seus defeitos Essa é a chance para fazê-la feliz Fazer sorrir uma criança É fazer que tudo cresça Em seu coração Em seu coração, com liberdade de expressão É mostrar ao mundo parte do que aprendi Fazer sorrir uma criança É fazer que tudo cresça Em seu coração, com liberdade de expressão Mostrar ao mundo parte do que aprendi Aqui 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 Salvar uma criança É salvar o mundo Amém 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 Obrigado.